Fala galera, estou eu aqui, a Natasha e o Benjamin para convidar vocês para o primeiro Trilhão Socarroias, dia 6 de outubro no Abapã. Então corre fazer sua inscrição que as camisas são para os primeiros 100 inscritos e confere a camisa e o jeito que vai ficar desenvolvida por mim. Se você está querendo que seja feita uma camisa especialmente para o seu evento, entre em contato comigo aqui, minhas redes sociais estão na descrição e eu desenvolvo uma camisa especialmente para você. Então corre aí, tem o link na descrição para você ficar informado sobre o Trilhão, tem as minhas redes sociais, tem um caminhão passando, um cavalo passando atrás. Então corre, faz sua inscrição e as camisas são para os 100 primeiros inscritos e tem o link na descrição aí para você ter mais informação sobre o Trilhão. E me segue nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e já marca o seu amigo aqui, compartilha o vídeo com ele, para ele ir nesse Trilhão que vai ser um dos mais tops do Paraná. Foi no Nessa Galera, fui! Take 3! Take 3! Vai, mais um. Take 10! 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 E aí